E olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um motociclista após ele ser flagrado com 700 gramas de cocaína e 400 gramas de crack. Isso na BR-262, em Água Clara. O suspeito estava com a droga amarrada na cintura. Ele estava com a droga amarrada na cintura. Inclusive, inclusive, Nakamura, ele é morador aqui de Três Lagoas. Foi lá pra Água Clara aprontar com essa droga aí na cintura, foi pego pelos policiais. De acordo com a PRF, os agentes estavam fiscalizando a rodovia. Quando eles abordaram, então, essa motocicleta, essa Honda CG com placas de barretos do estado de São Paulo, o condutor ali demonstrou um certo nervosismo durante a abordagem. Foi observado um volume desproporcional na cintura. E aí os policiais falaram, o que você está levando aí na cintura? O cara falou, não, eu estou com o meu celular. Ô louco, como é que você está levando a caixa do celular aí? Os policiais realizaram busca pessoal e localizaram um entorpecente que totalizou 1 kg. Pra equipe, ele disse que foi contratado por uma pessoa desconhecida pra buscar a droga em Campo Grande e que deveria entregar em Três Lagoas. Ele receberia ali uma quantia, um valor, por esse serviço. O preso, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados pra polícia civil de Água Clara. A situação complicou pra ele. Deu ruim, hein, Nakamura? A sirene cantou pra ele, Nakamura? Deu ruim a parada aí, meu querido? Tá aí, ó, parabéns aos policiais rodoviários federais, pessoal de Água Clara também, trabalhando bastante pra garantir a segurança da população de bem lá de Água Clara. E eu vou dizer pra você, muitas vezes no crime organizado é assim, os caras te induzem a fazer isso aí. Não, vamos lá, né? É o tal do mula. Você conhece o mula? O mula é aquela pessoa que é contratada pelo traficante pra fazer esse tipo de ação aí. E quem cai geralmente é o mula. O traficante não tá nem aí. Você acha que o traficante vai atrás agora pra soltar o mula da cadeia? O traficante não tá nem aí. O traficante quer que se lasque, ele não quer nada com nada. Ele quer que a droga seja entregue. Se a droga for entregue, tudo bem. Se a droga não for entregue, aí o mula, o próprio mula, vai ter que pagar essa despesa aí pro traficante. Você vê como é que é? Eu falo, né? Gente, o crime não compensa. O crime não compensa. É importante você, principalmente você jovem. Você jovem, ouça aqui o que o titio Rodrigo tem pra dizer pra você. Ouça aqui a experiência. Não cai nesse mundo do crime, não. Esse mundo do crime é dois caminhos. Eu falo sempre aqui no Pulseira. É a morte ou a prisão. Nesse caso, o cara foi preso. Mas poderia ali ter tentado fugir. A polícia ter dado uns pipocos nele. Tudo isso poderia ter acontecido nessa ocorrência. Graças a Deus, ele foi preso. Menos mal. Mas foi pego com esse entorpecente aí, e aí o negócio começou a ficar ruim pra ele. E ele era morador aqui de Três Lagoas. Você vê, né? Saiu daqui de Três Lagoas, foi lá pra Campo Grande. E quanto que o cara ia receber? Quanto que o cara ia receber? Mil reais. Complicado, né? Aí complicou toda a vida dele por conta de mil reais. Gente, a casa do trabalhador aqui de Três Lagoas tá cheia de oportunidade. Tem muitas oportunidades de emprego. Aí fala pra mim assim, Ai, mas não tem oportunidade. Ai, mas não consegue trabalhar. Você procurou trabalho? Você tirou o bumbum aí da cadeira e foi lá na casa do trabalhador procurar emprego? Não vai. Quer dinheiro fácil. Aí entra pro mundo do crime. Aí acontece isso aí. Acaba com a vida do cidadão. Né? Acaba com a vida do cidadão. E aí acontece esse tipo de situação aí. Aí fica ruim, sabe pra quem? Porque na maioria das vezes, esses mulas, eles têm família. Aí fica ruim pro pai. Fica ruim pra mãe, pra esposa, pro filho que pode ser casado. Né? É complicado, né? Gente, não vamos cair nessa do mundo do crime, não. Né? Vamos trabalhar. Vamos suar pra ganhar o dinheiro. Você sua pra ganhar o dinheiro, você trabalha. Você entra a seis e sai a seis. Mas pelo menos no final do mês você tem um dinheiro que é justo. Você olha pra aquele dinheiro e fala, foi um dinheiro suado, mas foi um dinheiro que eu conquistei trabalhando. É isso que vale, né? Mas tem muita gente que ainda escolhe o mundo do crime e acaba se lascando, como foi o caso desse rapaz aí.